milson pois não eu quero falar com você as ordens em outro lugar não é um bom lugar seu marco raramente vem aqui eu vou ter que ser mais clara pode falar você o conhece bem sabe se ele tem outra mulher outra mulher é outra mulher existem outras qualquer uma da cidade a mulher do delegado a filha do prefeito as mulheres da zona onde vocês conheceram ele nunca me procura sempre toda vez que fazemos a ligação sou eu quem toma iniciativa pensei que fosse melhorar quando viéssemos para cá eu não sei de nada tem certeza ele só saiu daqui hoje depois que a senhora chegou só hoje ele quis sair eu não quero me meter nisso eu preciso de homens que me bajulem para sentir desejos gosto quando me cantam fico facilmente citada e ele nunca faz isso eu vi vocês trepando com licença essa porra de gratidão te faz perder oportunidades um homem como você na punheta é um desperdício você não devia se menosprezar você tem a mesma importância que ele ele me contou tudo diz que salvou a sua vida e que por isso você obedece de maneira fanática diz também que você é capaz de matar por ele se você é capaz disso é capaz também de me comer de me comer muito não me chame mais de senhora calma calma não vai acontecer nada eu levo ele pra dentro não vai acontecer nada